Óticas Olho Vivo Aqui você vai ter o seu óculos de qualidade, armação de qualidade, com preço bacana, lente bacana e aquele atendimento especial. Atendimento excelente. Gente, ó, tem descontos de 20% a 70%. Ray-Ban com desconto, Gilson? Ray-Ban de metal, de acetato, todas as peças. Todos os modelos com 20% de desconto. Tem a na Rickman com desconto também, né? A na Rickman com 30% de desconto. Gente, ó, colocamos aqui alguns modelos, mas tem vários modelos com desconto, tá? Tá precisando fazer aquele óculos de grau? Vamos mostrar, armação? Sim. Esse aqui tá quanto? E na Araújo, apenas R$299,00. Tem muitos modelos, tá, gente? A gente colocou alguns aqui pra vocês verem. Esses aqui, lindíssimos, tá com 70% de desconto. Olha que coisa linda. Tá saindo por quanto, Gil? E na Araújo, R$299,00 por R$79,90. Sensacional! Ó, você sabia que aqui você pode fazer o seu cartão? Você pode utilizar tanto aqui na loja, como em qualquer outro lugar. E aí pode parcelar em até quanto? Até 10 vezes. Gente, aproveita e tem o crediário próprio também, tá? Exatamente. Tem lojas aqui, onde nós estamos hoje. Tem loja na Cidade Nova, loja 1, loja em Sumaré, no 7 de setembro. E a loja 3 aqui em Santa Bárbara do Oeste. Gente, aproveita, o endereço tá aí na sua tela. Aqui é assim, atendimento especial, armação de qualidade. Muitas marcas, ó. Tem Speedo, tem Lacoste, tem Ana Hickman, tem Guest, tem Nike, tem Ray-Ban. E sempre com muitas promoções pra você poder fazer o seu óculos com toda a tranquilidade que você merece. E claro, com qualidade. Uma infinidade. Muitas marcas, ó. Muitas marcas, ó. Muitas marcas, ó. Obrigado.